Olá, moto-youtubers espectadores e olá, moto-instans espectadores. E pra quem não me conhece, meu nome é Luiz Correia e pra quem não me conhece, meu nome também é Luiz Correia. E aqui estamos no Maio Amarelo. O Maio Amarelo foi criado no mês de prevenção de acidentes no trânsito. Então, a gente tá falando de Brasil, é um absurdo a quantidade de acidentes que ocorre aqui no Brasil. E eu vou aqui até mudar a palavra acidente, porque acidente... Deixa eu até pesquisar aqui. Então, acidente, qualquer acontecimento desagradável ou infeliz que envolva dano, perda ou sofrimento ou morte. E a segunda definição, acontecimento casual, fortuito, inesperado. Quando a gente fala de acidente aqui no Brasil, alguns não são acidentes, porque não são coisas inesperadas. Se você tá em excesso de velocidade, fazendo loucura, distraído e tal, é esperado que aconteça algo adverso. Então, tem hora que eu fico até e falo, ah, foi acidente. Não, não foi acidente, foi imprudência, foi irresponsabilidade, etc. Então, a gente mora num país que tem um índice absurdo de acidentes e mortes. E pra gente é meio que normal, parece que faz parte do dia a dia, não deveria ser. Acho que enxergamos de uma maneira errada esses acontecimentos adversos. E vale sempre lembrar que pessoas causam acidentes. Não é caminhão, não é carro, não é pedestre, não é ônibus, enfim. São pessoas. Pessoas conduzindo. Pessoas no trânsito. Então, raríssimas exceções. Os acidentes são inevitáveis. Normalmente, os acidentes são evitáveis. E é através de atos do dia a dia que a coisa desanda. E um negócio interessante, que aqui é o canal de moto, os motociclistas são os mais atingidos. Nós, motociclistas, somos os que mais temos lesões, enfim. Estamos sujeitos a esse tipo de coisa. E a atitude de muitos motociclistas parece que não enxergam essa obviedade. Nós somos frágeis. Então, pela lógica, deveriam ser os primeiros a nos preocupar com esse tipo de situação, com a questão da segurança. E falando em veículo bípede, eu sempre mostro, falo nos vídeos aqui, sempre pontuo a questão da segurança. Então, um veículo com sistema de freios ABS, é um passo à frente para você evitar acidente. A questão do pneu com câmera, que eu sou chato pra caramba. Você pegar um pneu com câmera, ele vazia na hora. Se você estiver numa curva, você vai estar muito... Possibilidade de acontecer um acidente. A questão dos EPIs, se eu usar a vestimenta completa. Ah, mas a minha cidade é calor e tal. Enfim, seja ponderado. Até esses dias eu gravei um vídeo sobre jaquetas apropriadas para clima quente. Então, procure usar capacete fechado, enfim, afivelado, etc. O que que é? Ah, e andar equipado mesmo em curta distância. Porque a estatística mostra que quando você faz uma viagem longa, a maioria dos acidentes são nas proximidades. Ou chegando ou saindo. Que você está muito empolgado e tal. Então, curta distância também é para você usar equipamentos, EPIs. Pelo menos o mínimo. Tenha consciência. O intuito desse vídeo não é falar, fazer uma palestra sobre segurança. Mas eu vou dar algumas dicas. Se atente na visão 360. E para isso você tem que estar atento. Você não pode estar distraído com, sei lá, problemas do trabalho. Pensando em responder a mensagem do celular, etc. Então, saiba o que está acontecendo no contorno. Então, sempre está olhando nos espelhos retrovisores. E está antenado. Então, dificilmente você vai ser pego de surpresa tendo essa... Essa... Essa prática. Não ingerir bebida alcoólica. Isso aí parece óbvio, mas alguns ainda insistem. Ah, eu vou tomar uma cervejinha só. Ainda estou bom para dirigir e tal. Cara, não faça isso. Até porque se você se envolver em um acidente, você vai estar lascado. Mesmo que você não for culpado, você vai estar lascado. Então, por favor, o álcool diminui o equilíbrio, diminui o reflexo. Então, tudo isso vai propiciar que acidentes aconteçam. E nas motos, você tem que estar muito atento com o tipo do piso. A moto, a superfície de contato, ela é muito pequena. Então, qualquer uma areia, um pedrisco, um óleo, vai te des... E como você não tem a estabilidade, vai te derrubar. É diferente de carro. Às vezes você dá uma derrapada, tranquilo. Moto, você vai se estabacar. E aí, potencialmente, acontecer lesões corporais. Então, muita atenção no tipo do piso. E outro grande causador de acidentes é o excesso de velocidade. Velocidade, toda via tem uma velocidade recomendada e todo o clima também envolve. Então, às vezes eu ouço na... Ah, acidente foi causado por neblina, foi causado por chuva. Não. Foi causado por motoristas que não sabem que tem que andar em uma velocidade compatível com a via, ou o tipo da situação, o fluxo de trânsito, etc, etc. Então, use ou ande em uma velocidade compatível com a via. E aqui eu não poderia deixar de terminar, falar dos distratores, sabe? Principalmente o celular. Cara, você vê um motorista ou um motociclista andando em velocidade muito baixa ou muito alta e andando meio... sabe? O cara tá no celular. E eu fico fulo de raiva com esse tipo de coisa. É de conhecimento de todo mundo que o celular e condução não são compatíveis. Então, não custa nada você... Ah, vou ver a mensagem daqui a 5, 10 minutos, 15 minutos quando eu parar, enfim... Ou se é importante, você tá esperando uma ligação importante, encosta e vai resolver o seu problema. Então, por favor, vamos tentar reduzir esse absurdo que é o número de acidentes. Então, este é o Maio Amarelo que eu não tenho nada pra comemorar. Então, um grande abraço, ô moto, youtubers, espectadores. E pra quem assistiu até aqui o final, eu vou revelar que quando eu era jovem, eu não era nada responsável. Eu andava... enfim, não vou ficar falando porque... Mas eu tinha atitudes nada responsáveis. Então, acho que é por isso... Por eu nunca ter me envolvido em um acidente, culpa totalmente minha... Que poderia ser sido evitável. Felizmente, não aconteceu danos físicos a ninguém. Mas acho que é por isso que eu tenho essa grande preocupação com a questão da segurança. Porque eu já gastei meu anjo da guarda várias vezes. Então, agora sim. Pronto, falei. Revelei. Que eu era louco, irresponsável.